Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de The Sinking City, vai ser um vídeo rapidinho, mas pra gente falar um pouquinho do final do jogo, porque eu vi que alguns ficaram com dúvidas, então quero dar minha opinião, falar algumas coisas e quem sabe a gente também que construiu algumas teorias juntos. Pessoal, primeiro falar sobre o jogo, foi um dos jogos que eu mais me diverti gravar em 2019, o jogo fantástico, ele é de investigação, sobrenatural, tem aí muito da nossa mitologia, nosso mestre senhor, Cthulhu, Cthulhu, sei lá, 500 mil pronúncias, como eu já falei nos meus vídeos, Cthulhu é uma palavra impronunciável para os seres humanos, então qualquer pronúncia está correta. E o jogo ele nos traz alguns elementos novos, diferente do Call of Cthulhu, no Call of Cthulhu, que é um jogo que eu já tenho a saga completa aqui no canal, que é outro jogo, a gente vê então o retorno de Cthulhu para o nosso plano, né, para a nossa terra, sendo que lá existia um dos filhos dele que a gente acompanhava durante o jogo, que era o Leviathan. Ele tem vários nomes, o Leviathan é um deles, que é uma grande, é como se um kraken, né, do fundo do mar, que a gente acaba interagindo durante o jogo. Aqui é uma saga um pouquinho diferente, embora que pela primeira vez, pelo menos que eu vi, eles conseguem juntar tantos elementos dos contos de Lovecraft em um jogo só. Claro que eles mudam muita coisa, para quem não sabe, e eu vou ser sincero, não sou um perito em Lovecraft, apenas um admirador. Comprei os contos, eu vou ler assim que eu tiver tempo, e eu vou poder trazer mais informações precisas. Então, pode ser que eu acabe falando alguma bobagem, mas tem vários inscritos aí que conhecem bastante e acabam me corrigindo, ou dando aí contribuições, né, para a gente aprender cada vez mais. Então vamos lá, o que acontece? Tem vários contos de Lovecraft, e no universo de Lovecraft, teve alguns amigos, algumas pessoas que expandiram, amigos obviamente de Lovecraft, que expandiram esse universo, criaram novos seres, novas histórias, Então, assim, tudo isso é considerado como oficial, mas nem tudo surgiu da mente de Lovecraft, mas é tudo desse universo. E dessas 500 mil histórias diferentes que a gente tem sobre Lovecraft e esse mundo, a gente tem então vários elementos aqui no jogo, eu não vou conseguir agora lembrar de todos, Mas, por exemplo, nós temos aí, né, o nosso amigo Johannes, né, vestido de amarelo, relacionado a um conto, nós temos aí também a própria filha do Cthulhu, né, ela é chamada a filha secreta, que é do final do jogo. Mas, ok, Crash, eu não entendi ela, o que que, qual é, eu sou uma semente no jogo, o que que eu vou fazer com ela, não, 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 não compreendi. E um dos finais que, na minha opinião, é o melhor final, não existe bom final nesse tipo de jogo, acreditem nisso, é o caos, deu ruim, galera, não tem bom, o bom é, tipo, sentar no colo do diabo, mais ou menos isso. Então, qual é um final que, na minha opinião, é o melhor final? Nosso personagem, ele é uma espécie de um arauto de Cthulhu, ele é uma semente de Cthulhu, o que que isso significa? Por algum motivo, tem aí dentro de nós um pequeno fragmento da essência de Cthulhu, e, com algumas coisas, ele pode voltar à vida, voltar pro nosso plano, através da nossa semente. Bom, beleza, então tá, isso tá explicando porque eu tinha visões, enfim, interessante. E o jogo, ele trata o que? Ele trata aqui, de X em X anos, existe um ciclo que se repete, onde vai ter uma semente que vai ser escolhida, e ela vai ter, né, uma escolha pra fazer. Ela vai poder fazer a escolha de se matar e o ciclo se reinicia de novo, ou ele pode abrir um portal e deixar a filha do Cthulhu voltar pro nosso plano. Ok, mas, pra que fazer isso? O que que vai acontecer? Como eu tenho a essência de Cthulhu, quando eu me fusionar com ela, vamos botar essa palavra aqui, a melhor que eu consigo imaginar, Daí vai surgir um embrião, e Cthulhu vai poder voltar pra nossa realidade. Cthulhu tá morto? Bom, em teoria, ele tá morto e dormindo, uma coisa meio bizarra, mas ele não estaria no nosso plano, estaria em um outro plano. Que plano é esse, Crash? Bom, aí tem várias, uma mitologia muito grande, abordagens diferentes, que não é um objetivo desse vídeo. Alguns acreditam que é um plano no fundo do mar, outros acreditam que é um plano em uma outra dimensão, enfim, onde vivem os grandes deuses antigos. Tem muita coisa aí que a gente tem que ler nos contos, né, e no material disponível pra gente poder aprender um pouquinho. Mas ele não estaria no nosso plano, vamos pensar dessa maneira. E então, comigo mais a filha dele, a gente consegue gerar um novo corpo pra ele, ele voltaria pro nosso plano. E aí tocaria o terror, obviamente, que é o objetivo dele. Então é isso que se trata o jogo, né, a filha dele, ela me chama, fica me chamando durante, com visões, enfim, pra eu chegar até o final. E ela acha que finalmente vai ter alguém que vai fazer essa escolha maluca de se juntar a ela e aí poder gerar, né, um, todo, todos os pré-requisitos pra trazer Cthulhu de volta pra vida. E é o que eu acabei fazendo na minha gameplay, tava fazendo uma gameplay um pouco mais sinistra, e o que eu acabei fazendo. Então, excelente, Crash, mas o final é muito curtinho, não apareceu. Galera, imaginem o seguinte, Cthulhu, qualquer outra que dê Viatã, qualquer outra criatura, os deuses antigos, eles são praticamente inimagináveis. A gente não consegue imaginar eles, tá? Então assim, não tem como trazer eles num formato físico pro nosso computador, basicamente seria como diminuir eles. Porque eles são criaturas completamente fora da imaginação, bizarras, medonhas, as coisas que quiserem imaginar. Então por isso que eles não abordam, não mostram tanto eles, porque seria muito difícil de representar. A gente tem aquela imagem do Cthulhu, mas é uma imagem também, né, que pode ser, se fosse real, muito pior do que aquilo. Então assim, isso é, eles não trazem muitos vídeos com eles, justamente por isso. Eles não conseguem transformar em imagens tudo aquilo que essas criaturas representam. Mas o final que a gente acaba se juntando então com ela, é um final bem interessante, aí vem uma tsunami, é o fim do mundo, né? O fim do mundo, vai matar toda a humanidade, vão ficar só aqueles escolhidos pro Cthulhu e vai o caos. O Cthulhu, ele quer o caos, nada mais do que isso, né? O Cthulhu, ele não é uma criatura neutra, ele não é uma criatura boa. Ele veio pra tocar o terror, né? Isso que é interessante. E não tem ninguém que possa se opor a ele, o que é mais interessante ainda. Então é bem legal, isso eu gosto bastante disso nos jogos, enfim, nas histórias referentes ao universo de Cthulhu. Nós temos um outro final que nós sacrificamos, ou seja, o ciclo ele é reiniciado, aparece o navio, chegando com uma nova versão minha, uma outra pessoa, que é uma nova semente, né? O Johannes vai fazer as mesmas coisas, que é como se fosse uma espécie de Matrix, né? Você reseta. Se você não viu Matrix, você perdeu um baita de um filme, né? Mas eu acredito que todo mundo viu. Vai resetar e vai ter tudo de novo, talvez com as mesmas opções de escolhas. E aí o nosso personagem, futuro personagem, vai escolhendo até que vai chegar o momento principal, ele vai decidir o que ele vai fazer. Existe nesse jogo um final secreto, digamos assim, que a gente consegue quebrar um selo. Essas pessoas onde esse mundo fica se reiniciando, estão presas na ilha. Então eu consigo quebrar esse selo e todo mundo consegue sair, inclusive o meu personagem. Eu vou lá pra Boston, eu tô completamente longe de Oakman. Porém, o que acontece? Lá começa a ter uma inundação e aparece o Johannes. O que isso significa? Significa que Oakman era escolhido aquele local, mas não tá preso naquele local, essa profecia, toda essa questão do ciclo. Na verdade, isso tá me seguindo. Então se eu tô em Boston, agora tudo vai acontecer em Boston. Vai ter inundação, vai aparecer os monolitos, aquelas pedras gigantes. Enfim, tudo vai acontecer de novo e o meu personagem vai ser forçado novamente a tomar uma escolha. Vou me matar ou eu vou lá e vou me unir à filha de Cthulhu e trazer ele aqui pro jogo. É interessante que não é utilizado os nomes oficiais no jogo. Justamente acho que é uma questão de direitos autorais, tem alguma coisa envolvida. Mas eles chamam, por exemplo, Cthulhu, em nenhum momento de Cthulhu, chamam de O Sonhador, né? Então isso é interessante, algumas coisas que eu já tinha visto parecidas em outros jogos. Mas é uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar aqui, porque alguns podem ter dúvida. Bom, muitos devem estar pensando, o jogo vai ter uma DLC, vai ser incrível? Olha, infelizmente, eu fui falar com os desenvolvedores, né? Troquei uma ideia, vi algumas entrevistas deles também. E pessoal, a princípio, não. Não vai ter uma DLC. Eu fiquei muito chateado com isso. É um jogo que se tivesse uma DLC, um mundo aberto, com várias quests, eu jogaria por meses e meses. Acho que eu faria o canal focado, praticamente, nesse jogo, de tanto que eu gostei. Gostei muito mesmo. Eu sei que tem muitos diálogos, mas pessoal, muitos de vocês me pedem, Crash, como que eu crio teorias? Como que eu entendo a história? Como que eu desenvolvo esse espírito de investigador? Pessoal, é com texto e com informação. Se você só quer ver jogo rápido, né? Com susto, com movimentos rápidos, enfim. Não é esse perfil que você vai conseguir adquirir, né? Tem que ler, tem que entender, tem que interpretar. E muitas vezes, na minha gameplay, eu não me dou conta na hora. Depois, numa edição, é que eu me dou conta das coisas e começo a criar as teorias. Então, assim, é um jogo bem interessante. Pouco cansativo em algumas partes, sem sombra de dúvida. Mas tudo, tudo é informação importante pra nós. Recomendo que quem assistiu toda a minha saga, que jogue sem sombra de dúvida. E já vou fazer um pedido, pessoal. Eu criei um perfil lá na Epic Store, que hoje não vende na Steam. Vai ser só em 2020 que vai estar na Steam. Tá lá na Epic Store, mesmo do Fortnite, os outros jogos que vocês tantos ouviram falar. E eu criei lá uma parceria. Então, tem uma tag. Quando vocês forem comprar coisas de Fortnite, qualquer coisa, qualquer jogo lá. Se usar a minha tag, eu vou estar ganhando aí um percentualzinho do que valor vocês estão investindo. Ah, Crash, eu vou ser malandrão, eu não quero te ajudar. Então, fecha o vídeo e não acessa mais o canal, né? Por favor, né? Então, assim, galera, é um jeito de me ajudar. Vocês não estão perdendo nada com isso. E vai me gerando crédito pra quê? Ah, pra eu ficar rico? Óbvio que não, não vou ficar rico com isso. Isso vai me servir pra comprar mais jogos. Afinal de contas, temos bons jogos surgindo aí. Blair Witch, outros jogos incríveis. Que vai custar um rim e meio, né? Então, não quero perder meu rim, coitadinho dele. Então, preciso desses créditos pra gente poder comprar. Certo, galera. Eu queria trazer esse vídeo, então, falando um pouquinho dos contos. Dando que eu vou estudar mais sobre eles. Que eu tenho um conhecimento, mas eu considero esse conhecimento raso sobre o universo de mitos. O universo de Cthulhu. Queria falar um pouquinho aí dos finais. O jogo é excelente. E queria dividir com vocês, assim, minha alegria de conhecer esse jogo. E poder ter dividido essa experiência com vocês. Acho que alguns gostaram. Foi caindo as views até o final da saga. Mas paciência, né? Pelo menos, acho que alguns inscritos de fé me acompanharam do início ao fim. Esse é o problema do YouTube. Começa a cair o interesse, começa lá com duas mil views. E termina com seiscentas. E o YouTube começa a entender que meu canal não é mais relevante. Portanto, quando vocês votarem pra alguma saga continue no canal. Assistam, galera, do início, meio e fim. Assistam tudo. Porque isso ajuda o canal. Senão acaba morrendo, perdendo view. E sem view não tem interesse. Obviamente, também não me motiva. Né? Então, assim, a gente começa a ter problemas no canal. Mas gostei demais, agradeço muitos que me acompanharam. E queria trazer esse videozinho rapidinho. Pra contar essas coisas e contar as novidades. E dar a má notícia que, em teoria, não teremos uma DLC. Não tá previsto. Espero que eles mudem de ideia. Mas, pelo que eles me falaram, não. Não tem nenhuma previsão de DLC. Certo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho